Olá, que bom estarmos juntos em mais uma semana para falarmos um pouquinho mais sobre a nossa saúde emocional. Talvez você concorde comigo que este momento em que estamos vivendo intensificou muitas emoções e sentimentos em todas as pessoas. Mas será que a nossa capacidade de entendermos as emoções dos outros também evoluiu? Você tem se esforçado para entender mais como as outras pessoas se sentem? Vamos falar sobre isso no Chá e Terapia de hoje. É muito comum nos sentirmos presos nos nossos próprios sentimentos e pensamentos. Também é muito comum acharmos que estamos entendendo o que o outro está sentindo e acabamos em várias situações interpretando de forma errada as emoções das outras pessoas. Responda para você mesmo. É mais comum você perguntar como a pessoa está se sentindo e tentar entender o que isso significa na vida dela ou você costuma observar de longe algumas cenas e dar apenas alguns palpites sobre a sua opinião do que está acontecendo. Quando você vai interagir com outra pessoa, você fala mais sobre o que você pensa daquela situação ou você abre espaço para ouvir e compreender o que se passa com o outro. São coisas diferentes e precisamos ficar muito atentos. Geralmente estamos tão apegados às nossas próprias experiências, tão apegados ao que achamos e pensamos sobre diversas situações da vida, que não prestamos atenção no impacto das nossas ações e das nossas intenções na vida das outras pessoas. Por mais que as emoções possam ter o mesmo nome, elas têm significados diferentes para cada pessoa. O que eu penso sobre medo não é a mesma coisa que você pensa sobre o medo, por exemplo. E é por isso que a gente não pode sair interpretando tudo o que acontece na vida do outro. Vou te fazer algumas perguntas para você refletir. Quando as pessoas que você tem mais contato passam por um momento difícil, elas se sentem à vontade para se abrir com você, para falar sobre o que elas estão sentindo? Você tem empatia ou você julga o que elas sentem naquele momento? Eles acham que você vai ouvir e tentar compreender ou vai ficar focando nas suas próprias experiências e julgamentos? Todos nós temos, de certa forma, uma teoria sobre as emoções. Essa teoria inclui as nossas crenças sobre o que pensamos, sobre alegria, tristeza, sobre o medo. Mas não se esqueça, essas teorias dizem respeito à sua opinião sobre aquilo que você sente ou já sentiu. O que o outro sente precisa ser nomeado e atribuído significado por ele e não por você. Talvez hoje você possa começar a treinar a usar algumas frases como O que este sentimento representa para você? Quando você fala que está triste, o que está passando pelos seus pensamentos? Perceba se antes de aconselhar ou ajudar você realmente entendeu o que a pessoa está sentindo E se você foi um bom ouvinte ou apenas um reprodutor dos seus próprios julgamentos Pare de tentar ler ou interpretar sozinho e busque entender o significado com quem está sentindo Afinal, nada melhor do que a própria pessoa te contar o que aquela emoção representa para ela Que neste momento que tantas pessoas precisam ser ouvidas e acolhidas Você possa oferecer este espaço de cuidado e atenção para as emoções do outro Eu te vejo na próxima semana em mais um Chá e Terapia Até lá!